Música Boa tarde, queria agradecer com a professora Edmar da participação, peço desculpa que eu tomo uma gripe danada dor de cabeça absurda, mas vamos lá além do gás ainda tem a gripe ajudada a dor de cabeça bom, tem uma série de questões que o professor Marcelo colocou que de alguma forma tem nos deixado muito preocupados em relação ao desenvolvimento do mercado especificamente essa questão do PEMAT eu tendo a crer, que a gente tem discutido que o mercado de fato não está tendo gasoduto porque não tem oferta de gás a gente não tem oferta hoje disponível para efetivamente fazer a expansão da malha de transporte a consequência natural disso é que nós temos hoje demandas específicas na região sul está se acabando o estudo agora lá já tem um apontamento de mais ou menos 15,8 milhões de investimentos públicos de demanda local que não está sendo atendido e não está sendo atendido especificamente lá por falta de infraestrutura mas mesmo que houvesse essa infraestrutura não teríamos esse gás e aí tem um apontamento importante, quer dizer, com a entrada do Boloese no leilão do Arminosim e com a instalação da planta de GNL que vai estar atendendo a térmica no Rio Grande do Sul provavelmente teremos uma oferta adicional de mais ou menos 8 milhões de metros públicos ao mercado a grande questão é para comercializar esse gás só na região sul ou só no Rio Grande do Sul é muito gás a gente está falando de um volume mais ou menos de 40, 45 milhões de metros públicos de gás hoje no mercado não tem elétrico e é um volume que a gente demorou mais ou menos quase 15 anos para fazer esse mercado quer dizer, eu já substituí uma boa parte da indústria, vamos dizer quase toda e deslocar outro energético hoje no mercado brasileiro é bastante complicado a gente tem o GRP que está subsidiado há mais de 10 anos a gente tem o óleo de combustível que com muito custo aí teve um reajuste de mais ou menos 15% o gás a cada trimestre praticamente a Petrobras vem reduzindo aquele volume de desconto como o professor Marcelo comentou então a gente cada vez mais está perdendo a competitividade e alocar esse gás no mercado hoje eu de fato preciso ter infraestrutura e consequência disso preciso ter preço e aí tem um outro ponto importante, quer dizer, para eu deslocar alguns outros segmentos eu preciso estar com o swap operacionalizado mesmo que a ANP publique dentro do prazo determinado que ela já falou que provavelmente no final do mês estaria soltando uma primeira versão dessa regulamentação eu vou ter um problema tributário que eu acho que é o mais crítico de tudo independente de eu ter a parte técnica resolvida eu tenho a questão tributária a ser resolvida porque o gás, o ICMS interestadual ele vai impactar diretamente o custo desse gás na transação fora todas as questões que a gente já levantou hoje eu tenho condições de alocar mais ou menos 4 milhões de mesmos de gás no mercado e por que eu não aloco esse gás? a SEG, a Congas, algumas companhias do Nordeste tem condições plenas de atender esse mercado então Marcelo, eu na verdade não concordo muito com o que você falou com relação a a gente não ter condições de dar contrato a gente tem condições de dar contrato a gente não tem a preço o problema é esse a indústria pode hoje por exemplo, a cogeração na indústria pedreira ou na indústria de cerâmica ela pode seguramente alocar perto de 15 milhões de mesmos de gás a grande questão é que não é competitivo a gente não consegue ser competitivo e fora todas as barreiras técnicas que a gente enfrenta junto à ANEL na hora que a gente vai de fato desenvolver a questão da cogetação já está havendo um certo sinal do próprio governo até por uma questão de custo mesmo com essa história de baixar a PLD numa caneta para 300 e poucos reais eu não acredito que vai acontecer primeiro que abaixo você não tem oferta como é que funciona isso? não consigo entender isso mas de qualquer forma existe uma proposta a dependência do gás para o setor termoelétrico e a necessidade direta de você ter o gás atendendo as termoelétricas por questões óbvias que a gente está vivendo hoje não é ruim a grande questão é qual é o custo desse gás para o mercado não termoelétrico você vê que esses dois projetos do Bolognese aí seguramente vão ofertar perto de 16 milhões de metrôs de gás novo para o mercado isso não é ruim, é bom a grande questão da termoelétrica hoje suprida pela GNL é que eu não tenho uma infraestrutura de armazenamento a consequência natural disso a Petrobras é obrigada a comprar esse gás no esporte e paga esses custos que a gente vê aí 17, 14, 15, 20, 22 dólares o primeiro PTU como chegou na Anterca da Jorubaiana isso tudo impacta no mercado termoelétrico quer dizer, o mercado não termoelétrico esse mix de preços que ele é obrigado a fazer vai para o mercado não termoelétrico consequência disso a gente não tem condições de competir hoje se você vai ao governo federal e fala de algum programa de incentivo por exemplo o GNV, né o gás natural veiculado era um mercado que vinha crescendo 20% ao ano num dado momento por questões óbvias aí de testes de termoelétrico descobriu que não tinha gás para atender o mercado termoelétrico e o mercado não termoelétrico ao mesmo tempo e aí houve todo um desincentivo por parte do governo em cima do programa que na verdade nunca teve um subsídio de fato ele sempre foi um programa que cresceu pela própria competitividade do negócio e os postos de GNV para nós distribuidoras eram bom âncoras na expansão da malha de distribuição os postos chegaram a construir perto de 10 mil metros por dia então era um volume importante mensal para a gente valia muito a pena a gente fazer a expansão da rede ancorada em cima de um posto de GNV hoje não é mais assim e não é mais assim não é porque o gás está deixando de ser competitivo no segmento de GNV continua muito mais competitivo que o etanol muito mais competitivo que a gasolina muito mais competitivo que o diesel a grande questão é que existe toda uma preocupação do consumidor na hora de fazer essa conversão e quando a gente vai ao governo federal tentar desenvolver algum trabalho específico para poder criar uma indústria nova dentro da própria montadora com o segmento de GNV exemplo que acontece nos Estados Unidos o governo está preocupado em incentivar esse mercado e a consequência disso a hora de precisar de gás para ter melérico e não ter gás então o grande problema hoje no país é a oferta não tem outro mistério aí está faltando gás não que não esteja não exista contratos existem os contratos as distribuidoras têm plena condição de atender os seus mercados a grande questão é que não conseguem fazer uma expansão por falta de oferta e o governo por sua vez olha o PEMAT nesse contexto eu ainda acho que o PEMAT deveria ser um extrato do PDR quer dizer, a hora que eu pensar o plano decenal de energia a consequência natural é ter a margem de transporte do produto a questão do escoamento que o professor Marcelo comentou é um outro problema sério que a gente vive quer dizer, existe um outro projeto que é o OTA4 que o grupo Cozã está olhando esse projeto eu não sei exatamente os detalhes dele mas está bem adiantado mas se falem alguma coisa perto de 15 milhões de metros-tubos de gás no mercado o pessoal vai estar claro com todos esses problemas do CO2 que a gente está ouvindo falar em relação à opressão existe também um outro volume de gás que é o gás da partilha quer dizer, o que o governo vai fazer com a porta dele vai ofertar esse gás ao mercado vai fazer leilões para baixar preço como é que ele vai escoar esse gás ele vai entregar para a Petrobras esse gás é qualquer preço para a Petrobras transportar para o mercado consumidor então essas coisas ainda ficam meio escuras a gente não sabe exatamente o que de fato vai acontecer e um outro problema aqui que a gente está começando a olhar um pouco mais aí os contratos da partilha de uma forma geral eles não dão nenhum incentivo à produção de gás incentivo primeiramente o óleo então a gente precisa olhar um pouco isso também quer dizer, o governo tem interesse de fato em incentivar esse mercado porque o gás hoje tem um papel importante na matriz hoje a gente já está perto de 13% da matriz energética há pouco tempo atrás era 3% e a tendência é que isso aumente então o governo precisa fazer um plano indicativo de incentivo ao mercado e mostrar claramente qual é a participação do gás natural na matriz energética no seu segmento de consumo uma outra questão que o Marcelo colocou que eu acho bastante importante é essa questão da harmonização das regulamentações quer dizer, por que que isso não acontece? São Paulo e Rio porque o mercado já existe já são os consumidores livres já existem os consumidores por que que não há a figura de fato do consumidor livre a não ser o Rio de Janeiro que é uma térmica a térmica de Santa Cruz que é a única que é consumidor livre porque todos esses possíveis consumidores vão ter que negociar os contratos aonde eu vou negociar da mesma forma quer dizer, qual é a vantagem deu um pequeno consumidor de perto de 100 mil metros por de gás e na Petrobras negociar um contrato se eu consumindo 40 milhões não consigo preços competitivos imagina ele com 100 mil então esse é o grande problema a hora que eu precisar ter mais ofertante de gás no Citygate o mercado vai saber naturalmente vai ter autoprodutor, autoimportador vai ter tudo que tiver direito a grande questão é por que que não tem essas seguras? a gente tem aí grandes segmentos de indústria que poderiam claramente com a Vale do Rio Doce uma Piedal fazerem as suas plantas e se tornarem autoprodutores tranquilamente e eu como distribuidora teria total interesse em comprar esse excedente dela a grande questão é que a gente não vê esses movimentos acontecendo porque de fato não existe o gás barato como todo mundo fala existe o gás barato lá nos Estados Unidos para quem for consumir lá nos Estados Unidos talvez daqui a pouco a gente comece a ter um adicionário de preço mas por enquanto isso está acontecendo outro ponto importante também é o seguinte o petróleo batendo aí a 69 dólares barril como está batendo agora e a tendência tanto do Brent como da WTI é que de fato sofra uma pressão muito grande dos Emirados Árabes que estão em uma disputa de preço agora para a gente equilibrar essa conta e ver até onde os Estados Unidos conseguem ir com o preço dele e os Árabes estão muito ansiosos para ver o ponto de equilíbrio desse preço lá fora o petróleo tem um peso importante na precificação do gás quer dizer a fórmula paramétrica do gás hoje precificação do gás um dos índices é o petróleo então se está caindo precisa cair o preço também por que não está caindo eu não consigo entender isso também essa é uma pergunta que a gente fez a Petrobras não tivemos resposta ainda mas o fato é que precisa cair esse preço eu acho que esse preço mesmo que o TQC o gás boliviano caia agora na sua revisão contratual é importante ter essa sinalização também para o mercado nacional quer dizer a gente não está vendo essas questões acontecerem de fato e aí para encerrar um pouco essa conversa quer dizer a gente tem uma produção muito grande quer dizer tem uma sinalização de uma produção muito grande do gás interno vai passar também pelo escoamento não tem como a grande questão e aí é uma coisa que a gente está discutindo muito na associação se eu preciso do temático para fazer transporte eu não preciso do temático para fazer escoamento e não preciso do temático para fazer distribuição então a tendência natural é que nós distribuidoras vamos comprar esse gás na boca do poço a gente está discutindo isso muito lá na navegagem como viabilizar esses pequenos campos de produção de forma que a gente consiga buscar esse gás na boca do poço sem necessidade de transporte usando a maneira de distribuição isso também passa pela interligação das redes quer dizer por que eu não posso interligar uma rede de distribuição entre estados o governo federal diz que não é transporte que a interligação fora das áreas de concessão passa para o transporte então se é transporte tem que ser um temático mas eu acho que pode discutir uma flexibilização dessa questão do temático posso para eles não fazer uma grande rede ou um gasoduto de transporte equipalente mas fazer uma integração de tal forma que eu consiga capilarizar cada vez mais o suprimento e escoar esse gás e tem um outro fator importante também nessa questão do gás que é o biogás antes de ontem tivemos lá a audiência pública da agência nacional de petróleo e gás para discutir justamente a portaria do biogás nós temos lá o gás do agrocivo pastoril tão bonito né agrocivo pastoril e temos lá o gás de aterros sanitários o aterros sanitários tem uma particularidade lá que é a questão do siloxano e alguns metais pesados que está se discutindo como purificar esse gás para que a gente possa colocar ele na rede mas resolvido esse problema que eu acho que é um problema relativamente simples de fazer a questão custa nós vamos ter condições de alugar segundo a biogás ela fala em 100 milhões de metros cubos de gás que não seja os 100 milhões seja 20% uma bolívia a grande questão é a pulverização desses polos de produção então quer dizer eu vou ter que também fazer algum hub para interligar esses pontos todos para levar esse gás para o centro de consumo a maior vantagem que eu vejo disso tudo é que é um gás interiorizado já ele já está na maioria das vezes na área rural então a interiorização desse gás nos pontos de consumo é muito mais rápido muito mais fácil e a gente consegue viabilizar ele como muito rápido então esses pontos todos que eu estou colocando para vocês é o seguinte o cenário final uma visão de encerramento da minha parte a gente precisa de fato trabalhar o aumento da oferta sem aumento da oferta a gente não vai ter mercado e precisamos trabalhar esse aumento da oferta pensando no mercado consumidor porque de novo a gente demorou praticamente quase 20 anos para fazer o mercado que a gente tem hoje qualquer 10, 15 milhões de metros de gás é uma loja de uma hora para outra ou eu crio uma política de incentivo para o mercado reabilizando a cogeração que é uma demanda extremamente importante o horário de pico de consumo hoje mudou não é mais no horário de pico do horário de verão o horário de pico de consumo hoje é duas horas da tarde com os ars condicionados ligados pelo vapor então acho que a substituição desse sistema de ars condicionado para o gás natural também é fundamental é um volume importante que a gente consegue alocar e eu acho que a gente consegue fazer um trabalho desde que planejado com o governo não tem como pensar nesse negócio fora do governo e a questão da Petrobras especificamente quer dizer a Petrobras eu não posso imputar a ela apesar de ela ser a única superior mas eu não posso imputar a ela a responsabilidade de dar descontos para o preço do governo ela tem que valorizar os ativos dela o que falta é uma política do governo federal para o negócio de ganância o que a gente está vendo nos Estados Unidos em relação a precificação em relação a mercado em relação a distribuição quer dizer a capitalidade da malha que existe lá é uma coisa absurda é um milhão e meio de quilômetros perto de 20 mil quilômetros no Brasil hoje tem um mundo de coisa para fazer a gente deveria seguramente hoje estar aí perto de uns uns 10 mil quilômetros de transporte deveria estar perto dos 50 interiorizando a distribuição deveria estar pegando uns 100 150 quer dizer a gente está nem perto da Argentina ainda a gente tem muita coisa para fazer a grande questão é a oferta eu acho que esse é o ponto principal a gente precisa de fato trabalhar essa oferta seja ela do onde for dar incentivo à produção desonerar a cadeira de produção ver essa questão do pisco-fís o rede está aí não sei por que a gente não está conseguindo usar o rede o rede já desonera pisco-fís na produção inteira quer dizer qualquer investimento que faça efeito para a indústria de petróleo hoje se utilizando o rede pode zerar o pisco-fís precisamos discutir essa questão do ICMS somente na questão interestadual eu acho que o ponto crítico na questão do SWAP e considerando que a gente vai ter esses dois projetos nos extremos Pernambuco e Rio Grande do Sul a gente vai ter uma oferta de gás que o SWAP seria bastante importante para fazer esse escoamento a gente tem conversado muito com o Fórum de Secretários de Energia para tentar trazer esse tema para a discussão e os secretários encamparem tem verdade que o momento agora está um pouco complicado que a mudança de governo está acontecendo seguramente muitos irão mudar mas eu acho que a questão é essa a gente precisa trabalhar de fato a aumentar a oferta esse eu acho que é o ponto crucial para a gente trabalhar e expandir mais o mercado Obrigado 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 Obrigado